A conexão é com as pessoas, isso é que faz a diferença. E esse trabalho que o MidaMarket tem feito é essencial para essa oxigenação do mercado. O que a gente pode esperar daqui para frente? Como a gente se prepara para os novos desafios do mercado? O que eu quero muito nessa noite é que as pessoas saiam daqui com a cabeça mais aberta. Acho que é fundamental um evento como esse para que o empresário possa entender que outras formas ele pode fazer o negócio dele crescer, além da qualidade dos próprios produtos. A ideia é tão boa que eu quero levar também para a nossa empresa. Excelente, agradeço, parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho